Hoje nós estamos falando sobre economia de combustível com o preço da gasolina e também de outros combustíveis tão alto, né gente? Toda ajuda é muito bem-vinda. A Aurora Fernandes está com um especialista em mecânica para dar dicas para a gente e ela prometeu que vai esclarecer aí alguns mitos sobre o nosso comportamento dentro do carro, né Aurora, digamos assim? É isso aí, Roger. Você falou sobre a ajuda. Bom seria se a gente tivesse um profissional do lado sempre para dizer que a gente está cometendo algum erro. Mas como a gente não tem, temos que lutar com as armas que temos e uma delas a gente nem costuma dar muita atenção que é o manual, né professor? Exatamente. O manual é muito importante pois ele entrega toda a preventiva do veículo, né? E se o profissional, o motorista, ele está ali atento com o manual, ele entrega ali o veículo ali, a melhor forma correta de conduzir ele. Ou seja, aqui temos em mão o manual. Ó, aqui o manual, o professor já me explicou que aqui vem os itens do carro e na outra página, quando você tem que trocar ou se você tem que só fazer manutenção, Então, aqui o filtro de combustível, que é o que a gente está falando hoje, olha, na primeira manutenção já tem que substituir. E de quanto em quanto tempo a manutenção, professor? Nesse caso aqui, deste veículo, está em torno de 10 mil km ou 12 meses, o que vem primeiro. E aí é por isso que tem que ficar atento, porque cada carro, cada manual vai ter uma orientação diferente. Exatamente. Sobre o pneu, como que eu faço? Às vezes as informações do pneu também estão no manual, mas se eu não tenho mais o manual, perdi, não sei onde está, Mas você me falou que o pneu também influencia na economia de combustível, né? Exatamente. Caso você perda o manual do seu veículo, né, ou não tenha, né, você pode olhar na coluna da porta, tá? Na coluna da porta está em todas as descrições corretas de quanto que deve ser colocado de ar em cada pneu. Então me mostra aqui, vou chamar o Evandro para vir aqui com a gente. Aqui nesse carro vai ter, né? Tem sim, tem logo aqui, ó. Ah, esse papelzinho branco aqui, é isso? Exatamente, exatamente. Que tipo de informação que vai ter ali que eu tenho que ficar atento na hora de calibrar? Ali ele vai estar informando para você a calibragem do pneu dianteiro e traseiro, que são diferentes, né? Onde o dianteiro são para 32 libras, para esse veículo, e no traseiro são 30 libras. E na prática, por que o pneu não calibrado gasta mais gasolina? Quando ele não está calibrado, ele tem uma aderência maior ao solo. Com isso, o veículo vai segurar mais ao solo e o veículo vai se forçar mais para poder deslocar. Entendi. Agora vamos às dúvidas. Eu trouxe até uma cola aqui para me ajudar, porque tem muita coisa. Ó, professor, por exemplo, quem é pé pesado, gosta de acelerar muito, essa pessoa, ela tende a gastar mais gasolina ou não tem nada a ver? Gasta, gasta bem mais. Aqueles apressadinhos, né, que saem sempre atrasados de casa, ele tem que correr mais, ele tem que se esforçar mais para poder chegar em casa, no serviço ou no local que ele quer chegar. E isso gasta muito combustível, porque você trabalha com um giro bem mais alto e umas trocas de marcha totalmente fora do correto. Freio. Eu estou vendo um carro lá na frente, já começa a frear desde agora. Isso gasta mais gasolina? Gasta porque você para o veículo, você perde toda aquela inércia que o veículo obteve para depois recomeçar de novo. Isso, o veículo, ele vai ter que gastar mais combustível para poder manter a trajetória de novo. Viajar na estrada, para gastar menos gasolina, vidro aberto ou vidro fechado? Liga o ar e fecha o vidro ou deixa o vidro aberto com o ar desligado? Como que economiza mais? Essa é interessante. O vidro fechado, ele torna mais aerodinâmico o carro. E isso diminuiu a raça. Então, o correto é andar sempre que puder com o vidro fechado. E isso vai favorecer a economia de combustível. Mesmo que o ar esteja ligado? Mesmo que o ar esteja ligado. Agora, sobre o câmbio. Se eu sou uma pessoa que gosto de usar sempre em uma marcha mais leve, achando que eu estou economizando gasolina, mesmo que eu esteja dentro da cidade e não esteja correndo tanto, eu estou ali numa quinta dentro da cidade, isso economiza ou gasta mais gasolina? O jeito correto é você dirigir de acordo com o veículo pede. Se ele pedir uma terceira marcha, você deve usar a terceira marcha. Se ele está te pedindo uma quinta marcha, você está andando acima de uma velocidade mais alta, você deve colocar essa marcha. Ou seja, existe nos veículos um sistema, luzes de indicação, ou sistema que indica o motorista no tempo correto de trocar as marchas. Mas se meu carro não é moderno assim, se eu tenho um carro mais antigo, o barulho do motor já dá uma dica boa, né? Dá sim, e outra. A média em geral dos carros está em torno de 1.800 até 3.000 RPM. Mantendo essa faixa nas trocas de marcha, você economiza combustível. Tem muitos carros que têm computador de bordo. O computador de bordo pode ser utilizado de alguma forma para economizar gasolina, combustível? Pode sim, pode sim. Existem nos carros mais modernos opções de como dirigir. Existe o modo eco, existe o modo horse, que é onde vai gastar mais combustível, onde o veículo ali vai ter mais potência. E existe o modo eco e também o personalizado, que você molda o jeito que você quer dirigir. Muita gente fala em freio motor. Você estava me explicando que não é bem assim, não é o nome correto, mas o freio motor quer andar em uma marcha mais pesada para ajudar a frear o carro. Isso influencia a gastar mais gasolina? Olha só, essa questão é muito interessante, porque todo veículo deve estar 100% engrenado, seja em qualquer marcha. Ao tirar o pé do acelerador, você tira a potência do carro, o carro vai parar de injetar combustível e o que ele vai fazer é segurar o veículo. Com isso você tem a segurança do veículo, ele não vai ficar à deriva e o combustível vai ser cortado. Caso você coloque em ponto morto, ele vai continuar mantendo o funcionamento, mesmo em marcha lenta, e com isso vai gastar combustível. Muito obrigada pelas informações. Por enquanto, a gente ainda tem outras dúvidas para tirar aqui com o professor. Rogê, já já eu volto e a gente vai falar também sobre motocicleta. Quem tem moto por aí, também tem dica para economizar gasolina, combustível. Show de bola, Aurora. Valeu. Daqui a pouco a Aurora está de volta.